Olá, paz e bem. Eu sou o Frei David, Frei Capuchinho, e com grande alegria que eu estou aqui na TV Evangelizar para compartilhar com você uma história pela fé. Já está na hora de dormir, e Alice, uma menina de oito anos, junto da sua mãezinha Cristina, estão por fazer a oração da noite. As duas se ajoelham aos pés da cama, fazem a posição das mãozinhas e começam a rezar. Rezam o Pai Nosso, a Ave Maria, mas quando chega na oração do Santo Anjo, Alice diz, não, 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 não mamãe, essa oração eu não quero. Então a mãe pergunta, mas por que não? Ah mamãe, porque o Juninho falou que os anjos não existem. Ah é? Presta atenção, você lembra quando você estava se afogando na piscina e a mamãe chegou rapidamente para te salvar? Pois então, a mamãe estava lavando louça e alguma coisa me disse que você não estaria bem. Eu fui até o seu encontro e vi você se afogando. Você se lembra que nós estávamos voltando da casa da sua tia? Já era bem noite, estava bem escuro as ruas e a gente resolveu mudar de rua. É, a gente nunca tinha feito aquele percurso, mas naquele dia nós mudamos e depois você lembra que no outro dia a nossa vizinha nos contou que teve um assalto naquela rua, naquele momento que eu e você estávamos passando. Mas você também se recorda de quando a sua avó, ela estava de manhã com o seu avô conversando e resolvem, resolvem sair de casa. Eles são caseiros, mas naquele dia, vamos sair de casa, bem? É, quando eles voltaram, a casa tinha sido arrombada. Pois é mamãe, é, os anjos existem, né? Eles estão aí para nos cuidar. Quando nós não vemos, não sentimos, é óbvio que fica mais difícil de acreditar. Mas ao passo da fé, que sabemos que o nosso Deus deu para cada um de nós um anjo da guarda e que podemos com este contar, poxa vida, como que a nossa vida poderia ser tão diferente? É, duvido que você fale com o seu anjo da guarda. São raras as pessoas que cultivam essa relação. Querido irmão, querido irmã, os anjos estão para nos resguardar, nos livrar de todos os males e de todos os perigos, mas para percebermos esta presença, precisamos estar sensíveis. E como que afinamos esta sensibilidade espiritual? Rezando, rezando, nos colocando dispostos para que o nosso coração se encontre com este coração de amor e de misericórdia do nosso Deus. Aí, você também vai começar a perceber a presença do seu anjo da guarda e como ele já te livrou de poucas e boas, mesmo sem você ter falado muito com ele, ter pedido o seu auxílio, a sua ajuda. Não tenha medo, converse com o seu anjo da guarda, chame ele, chame ele para caminhar com você e com certeza você estará livre de muitos males. Que Deus nos abençoe e o anjo da guarda nos acompanhe. Paz e bem.